Eu me lembro que eu cheguei na minha casa para orar, dobrei o joelho e eu queria que Deus nos primeiros segundos me envolvesse com sua glória e tirasse toda aquela angústia que estava no meu coração, dobrei o joelho e comecei, Senhor te amo como sempre faço, tu és Deus da minha vida, me arrependo pelos meus pecados e eu esperando, esperando e Deus falou assim para mim, está muito raso, cabe mais, comecei a bocejar e o Espírito Santo dizia, é assim? Comecei a, a mente começou a vagar, aí no meio da oração eu comecei a chorar e disse, ei, está sentindo pena de você mesmo? Porque é isso que a gente faz, eu me lembro que eu puxei o pigarro na garganta, fechei meus olhos e disse, eu vou cavar, em algum lugar a água se ele prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação do século, em algum lugar desse quarto ele está eu comecei, glória a Deus, irmão, sem mentira alguma, não sentia nada, glória a Deus, a cabeça doendo, glória a Deus, o corpo começou a doer as pernas começaram a latejar, o querendo levanta, está cansado, vai dormir, o sono chegava e eu, glória a Deus, glória a Deus não, 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 glória a Deus, glória a Deus, e o corpo tremendo, cansado, cãibra, glória a Deus, em algum lugar desse quarto ele está e daqui a pouco eu comecei a sentir de leve, de leve eu comecei a sentir uma alegria vindo na minha alma, glória a Deus e aí o glória já não saia seco, o glória já saia um pouquinho molhado, um pouquinho mais elaborado, com um pouquinho mais de unção e daqui a pouco o glória começou a sair cantado, e daqui a pouco o glória começou a sair bonito, e daqui a pouco o glória não estava só na garganta ele tinha de dentro, e daqui a pouco as lágrimas começaram a rolar, mas não lágrimas de auto-piedade mas lágrimas de contemplar que ele estava entrando no meu quarto e aí eu comecei glória, 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 aí tomou minha mão, aí tomou minha boca, aí tomou meu corpo aí as pernas tremeiam, e aí eu começava a olhar o trono, e aí os inimigos ficaram pequenininhos porque ele me levou para cima, é como um avião que decola, quando eu estou lá em cima, tudo é pequeno quando eu estou lá em cima, quanto mais alto eu subo, menor é a cidade, quanto mais alto eu subo